E ela vem toda indisciplinada, ela gosta de dar uma quicada Ela quica, ela para, ela fica, esfola a cabeça da pica Ela quica, ela para, ela fica, esfola a cabeça da pica Tá me deixando maluco do jeito que tu senta Faz da minha pica um instrumento de malhação Vem de quatro, depois abre as peras Descendo e subindo, só na movimentação Desce na piroca do negão Sobe na piroca do negão Desce na piroca do negão A partir de hoje essa é sua malhação E ela só tem dezesseis e te acaba com uma sentada Caraca moleque que peteca malcriada Ela só tem dezesseis e te acaba numa sentada Caraca moleque que peteca malcriada Caraca moleque que peteca malcriada Caraca moleque Não adianta negar, porque eu sei que você é match Kika sobe, senta no moleque Kika sobe, senta no, senta no, senta no moleque Senta, 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 senta o moleque E ela vem toda indisciplinada Ela gosta de dar uma quicada Ela quica, ela para, ela fica Esfola a cabeça da pica Ela quica, ela para, ela fica Esfola a cabeça da pica Tá me deixando maluco Do jeito que tu senta Faz da minha pica um instrumento de malhação Vem de quatro, depois abre as peras Descendo e subindo só na movimentação Desce na piroca do negão Sobe na piroca do negão Desce na piroca do negão A partir de hoje essa é sua malhação Que ela só tem dezesseis e te acaba com uma sentada Caraca, moleque, que pepeca malcriada Ela só tem dezesseis e te acaba numa sentada Caraca, moleque, que pepeca malcriada Caraca, moleque, que pepeca malcriada Caraca, moleque Não adianta negar Porque eu sei que você é match Quica, sobe Senta no moleque Quica, sobe Senta no, senta no Senta no moleque Senta, 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 senta